Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim senhor Eu moro na cidade, mas nasci no interior Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim senhor Gosto de vaquejada, não estudei pra ser doutor Eu moro na cidade, mas vivo nas vaquejadas Amo a minha profissão, essa minha vida de gado Quando eu entro na pista, a galera dá um gritão Olha o vaqueiro da cidade, vai botar o boi no chão Quando eu derrubo o boi, a galera dá um gritão Esse vaqueiro da cidade é mesmo campeão Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim senhor Eu moro na cidade, mas nasci no interior Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim senhor Gosto de vaquejada, não estudei pra ser doutor Eu moro na cidade, mas vivo nas vaquejadas Amo a minha profissão, essa minha vida de gado Quando eu entro na pista, a galera dá um gritão Olha o vaqueiro da cidade, vai botar o boi no chão Quando eu derrubo o boi e a galera dá um gritão Esse vaqueiro da cidade é mesmo campeão Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim senhor Eu moro na cidade, mas nasci no interior Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim senhor Gosto de vaquejada, não estudei pra ser doutor Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim senhor Gosto de vaquejada, não estudei pra ser doutor Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim